Hyundai apresenta Night Society, um programa que casa bem com seu evento. Oferecimento Verti Rouge, a sua grife de aluguel. Aldecor, arquitetura de interiores. Brilhante eventos. As últimas tendências em roupas e acessórios de aluguel estão na Verti Rouge. Sofisticação. Qualidade. Requinte. Atendimento personalizado. Aldecor, arquitetura de interiores. Senador Vílio Távora, número 50. A Planea Via Mídia Produções de Filmes Limitada é uma empresa cearense que agora integra o grupo Planea, atuante no mercado na construção civil há 35 anos, e que com sua tradição e credibilidade por sempre fazer o melhor, entre agora por seu intermédio na atividade de produção e veiculação da mídia televisiva. Planea Via Mídia, conteúdo para a TV e internet. A Planea Via Mídia, conteúdo para a TV e internet. A Planea Via Mídia, conteúdo para a TV e internet. Olá, começa agora pela Band Fortaleza, canal 20, NET 13, mais um Night Society, o programa que casa bem com o seu evento. Um produto da Planea Via Mídia, integrante do grupo Planea. E no programa de hoje você vai conferir o especial do 5º Noivos do Ceará, que aconteceu agora, dias 3 e 4, no Centro de Negócio do Ceará, Sebrae. Um evento charmosíssimo, focado no segmento de noivas, mas com vários fornecedores do segmento de eventos sociais. Com a realização da minha querida amiga, Karina Renata, que eu mando um grande abraço, um beijo maravilhosa. E a grande Liz Dias, da Liz Dias cerimonial, que também foi muito gentil, nos cedendo dois estandes. Isso mesmo, dois estandes. O Night Society esteve lá com dois estandes, com sete de filmagem, com gravações. E tudo isso você confere aqui, no Night Society, especial 5º Noivos do Ceará. Acompanhe conosco! Acompanhe conosco! E o Night Society, sempre ávido e atento por programas e por eventos de qualidade para levar para você, meu telespectador. E hoje, programa oficial do 5º Noivo do Ceará. E ao meu lado, a gestora, a idealizadora desse grande evento, que com muita competência, trouxe a você, que teve a oportunidade de vir ao Centro de Negócio do Ceará, Sebrae, Karina Renata. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, Karina. É um prazer estar aqui no seu programa maravilhoso. Olha, é todo meu. Eu quero primeiro, que antes de dirigir o programa Night Society, de apresentá-lo, trabalho como consultor de marketing, que você bem sabe, é uma querida amiga. A Karina é um exemplo de sucesso, é um case, é uma referência para o mercado. Como foi realizar um projeto como esse, nessa grandiosidade? Foi um sucesso, primeiro. Primeiro, também agradeço a Deus, porque sem Deus a gente não consegue o sucesso. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Isso. E agradeço muito a todos que estão aqui, porque começamos no fundo de um quintal, salão de festa, e hoje estamos no Centro de Negócio do Ceará. E a tendência é a gente só crescer com pessoas maravilhosas, profissionais, competentes, qualificados no nosso mesmo. Olha, eu que falei isso para vocês nos bastidores, e há 20 anos trabalho com eventos, com feiras, nunca vi um projeto arquitetônico para esse espaço, daqui a pouco nós vamos conversar com a Rafaela, que vai falar com maior propriedade, mas eu nunca vi um projeto tão bem explorado desse espaço do Centro de Negócio do Ceará, do SEBRAE. Como é que foi isso, o seu retoque, o seu toque pessoal a esse momento especial? Quando eu chamei a Rafa, assim que eu a chamo, para nos ajudar, eu disse, olha Rafaela, eu quero um projeto BBB, bom, bonito e barato e glamuroso. E ela disse, e eu consigo. E quando eu falei, Rafaela, eu quero isso, isso, aquilo, eu quero que as pessoas entrem em um ambiente onde não exista riqueza e nem pobreza, que a pessoa entra e diga, eu estou em um ambiente agradável. Olha, eu sou testemunha e eu vi a sagacidade dessa moça, jovem, contudo competente, para realizar esse evento. E só fica aqui, Karina, o meu respeito, quanto apresentador, quanto diretor e quanto homem de marketing, a você, que de um sonho tornou-se realidade. E está aqui, quinto noiva do Ceará, todos os estandes comercializados, não há um estande vazio para tanto, o contato para o nosso telespectador. Por favor, Karina. É o 8817-3999-9926-3243. 85? O 085. Essa é a Karina Renata, e a você o seu desejo, que você já achei disso, mais e mais e mais sucesso. Um prazer estar do seu lado, viu, Karina? Obrigada para todos nós, que Deus nos ilumine sempre. A nós todos. E seguindo aqui no quinto noiva do Ceará, ao meu lado, uma das organizadoras desse lindo evento, minha amiga Liz Dias, cerimonialista, que tem a grefe hoje nesse evento. Liz, que prazer estar do seu lado. Prazer a todos nós em receber o programa aqui no evento. Um prazer mesmo estar com vocês e agradecer a participação do programa Night Society, fazendo toda a cobertura do quinto noiva do Ceará. Olha Liz, você, meu telespectador que já deve conhecer a Liz, uma década no mercado de eventos sociais, grifando casamentos, grifando deputantes, formadoras, essa é a Liz Dias, uma das responsáveis nessa parceria com a Karina Renata, do quinto noiva do Ceará. Olha Liz, eu estava conversando agora há pouco com a Renata, e a minha felicidade de lembrar que não há um stand nessa feira que não tenha sido comercializado. Isso muito pela sua verve, pela sua dedicação, juntamente com a Karina. me fale do que a Liz Dias Ceremonial pôde trazer de expertise de uma década à frente de eventos sociais no estado do Ceará para esse evento. É, graças a Deus, assim, eu tenho muita credibilidade com os profissionais, então quando eles souberam que eu estava na organização, todos me apoiaram, porque acreditam realmente, e porque vem o meu trabalho ser realizado com muita competência, com muito respeito perante aos meus clientes e aos profissionais também. Então não foi difícil trazer todos eles para cá. Só falar aqui da minha felicidade e do sucesso. Feira lotada, expositores felizes, satisfeitos, porque é uma feira a gente faz para isso, para que o expositor fique satisfeito com a presença, com o fluxo. E eu quero que você deixe aqui de pronto para o meu telespectador os contatos da sua empresa, site, e-mail, telefone. Por favor, Liz. Liz Dias, cerimonial, 3246-5254, 9986-0502, 8890-0502. 85, que você vê tudo aqui em caracteres. Essa é a Liz Dias, responsável pelo sucesso do Quinto Noiva do Ceará, aqui no Centro de Negócios do Ceará, aqui no Cebrae. Muito obrigado, viu, Liz? Nós é que agradecemos a participação do programa aqui conosco. Muito obrigado, Liz. Obrigado, Liz. Obrigado, Liz. Obrigado, Liz.